Quarta-feira, 4 de agosto, hoje tivemos então um dia que foi passado do negativo ao positivo e vice-versa, depende da cotada em que estamos investidos, o PC20 pelo menos passou de positivo a negativo, que eu recordo de ter visto de manhã, os restantes índices ficaram positivos, quer dizer, foi contracorreto, mas para já, pelo que eu estou a ver, o mercado americano está em queda, por isso, em linha com o mercado americano, BCP fechou a subir, um 25%, os CTTs, 4,38 de fecho, caiu 1,13%, a EDP renováveis também ficou a meio do caminho, caiu 0,67%, a Galpa, essa começou com força de manhã e depois, ou pelo menos com alguma vontade, e depois começou a cair com a abertura dos futuros, petróleo caiu bastante hoje, a cotada caiu 1,58%, e já a nós, mantém-se estável nos 3,20%, queda de 0,19%, a Sonai fechou nos 0,82,75%, subiu ligeiramente 0,36% e a Navigator praticamente não se mexeu, fechando nos 3,03%. Olhando aqui para o nosso heatmap, podemos ver que está praticamente tudo vermelho, tirando aqui os semicondutores, algumas aqui do setor da saúde também, mas tudo o resto está vermelho. Olhando principalmente para o setor da energia, manifestamente vermelho, e as financeiras também ligeiramente, honestamente isto está a ficar interessante, tentar perceber para onde é que está a haver transferência de capitais e aquilo que nós dizemos assim, olha, os basic materials estavam a dominar, juntamente com a saúde, claro está, quer dizer, agora a saúde também está lá em cima, não sei, saúde positiva, tudo o resto ligeiramente positivo ou praticamente tudo negativo. Olhando para a nossa checklist onde fazemos o acompanhamento, já agora vou mostrar-vos aqui no Primarket, eu gosto que é importante para nós, de certa forma, olharmos para a evolução, não é? Olhando aqui para o setor das energias limpas, aquilo que se vê é que a Solari caiu ligeiramente, 0,5%, nada especial, a Vestas subiu 2,68% e o ETF das energias limpas, apesar no Primarket estar ligeiramente positivo, apesar de ter até subido com a abertura do mercado, depois tem estado a cair, parece que está aqui a fazer uma curvatura, vamos ver, mas o facto é face ao Primarket já caímos 1%, por assim dizer. As petrolíferas, estas, acho que é só olhar e ver, assim, com mais financeiro. Estavam extremamente negativas já, extremamente, não, já estavam negativas no Primarket e agora é só olhar. Está tudo negativo na mesma, ou seja, eu não sei o que é que se está a passar com a Petrobras, não sei se teve apresentação de resultados ou não, aqui o que eu sei é que realmente esta só cai. Enquanto todas as outras tentaram reverter um pouco e depois voltaram a cair, isto foi o comportamento que o mercado fez, mas quer dizer, não há muito mais a dizer, está tudo negativo. Olhando para as financeiras, as financeiras realmente já estavam negativas no Primarket, recuperaram, vejam, todas elas recuperaram a abertura, fizeram o máximo e agora estão aqui novamente, não sei se estão a fazer este movimento aqui, mas mais alongado, como é óbvio, enfim, não é desta, pelo menos para já, que há transferência, ou que haja transferência para estes dois setores. indo aqui para o PC20, Inside Bar, praticamente uma indecisão, honestamente eu não vejo aqui nada que nos indique que é para cair, nós podemos vir, agora é aquilo que tinha que aparecer, nós podemos vir aqui para as timeframes mais pequeninas e tentar perceber o movimento dela, vocês podem ver que hoje ela começou cá em cima, começou a cair, suporte e agora vai testar este suporte. Se cair, ou se perder este suporte, como é óbvio, já sabemos, vai entrar aqui, muito provavelmente testar a movilharmos a 50 períodos e depois logo se vê. Mas para já, honestamente, aquilo que eu acho é que foi uma reação ao mercado americano, só que o mercado americano, quer dizer, está num ponto completamente diferente, não é? O mercado americano ontem botou quase a, quer dizer, nem sei, em termos de close, ora close 44, 23, 16, ou seja, tivemos um fecho em máximos ontem. Não fizemos máximos, mas tivemos um fecho em máximos. Ou seja, está num ponto completamente diferente. É a mesma coisa quando olhamos aqui para o CAC, o CAC está aqui em cima, Doge em decisão pode cair, mas vejam, tem estado a fechar sempre em máximos, não é? O DAX está também com uma boa resposta, vai chegar aí, ou está aqui já numa resistência e depois temos aqui o IBEX, que, quer dizer, rejeição de preços mais baixos, mas caímos no dia, apesar de termos subido 0,23. Vamos ver se amanhã conseguimos ultrapassar a moving average de 50 períodos. Taxa do Tesouro a 10 anos. Está a fazer uma Doge, continua, hoje até está a subir ligeiramente, façam o fecho de ontem, não é? Mas já tivemos muito mais baixos. Sinceramente, se me perguntarem o porquê deste movimento, eu volto a dizer, isto não bate certo, porque quem compra obrigações a 10 anos, tem que ficar 10 anos com as obrigações. Ou seja, abdica de grande parte do lucro se revendê-las ou se abdicar delas mais cedo. A questão é que quem está a comprar obrigações acredita que daqui a 10 anos a inflação estará mais baixa ou ao nível de 1,18. No entanto, também temos aquela velha questão. Existe muito capital, não é? O FED, a União Europeia, tem imprimido muito dinheiro e os bancos estão cheios de dinheiro e não estão a passar-lhe para a economia. Não se esqueçam que o Wells Fargo e outros andaram a cancelar linhas créditos de clientes, ou seja, para não terem acesso a isso. E esta história dos advance de Ripple, que realmente também é um tema interessante. Mas, os bancos estão cheios de dinheiro? Provavelmente, e eu honestamente não sei quem é que anda a comprar, estou a especular, provavelmente até são os bancos que estão a fazer isto. Porquê? Então eles estão a arranjar o dinheiro agora a 0,25, no máximo, ou o Chile entre os 0 e os 0,25. Se eles me terem aqui e ganharem um 18% a 10 anos, que se lixo, não é? Que se lixo mesmo, literalmente. Petróleo. Perdemos a Moving Evers em 50 períodos, não conseguimos conquistá-la de volta, aí vamos nós há de 100 períodos e depois logo vemos. Para já, a maior resistência está aqui perdendo-a, muito provavelmente viemos aqui para baixo. O dólar está a subir, poderá ser a inversão, poderá ser, digamos, um dead cat bounce, ou seja, um bounce para depois voltar a cair. Olho aberto, para já, Moving Evers em 13 períodos está a servir de rejeição e a de 50 de suporte. Bitcoin está a subir, vamos ver também se não é um dead cat bounce ou se é mesmo a inversão. E setor financeiro, 0,46 negativos, 2,23 negativos para o da energia, 0,32, ou seja, praticamente neutro para o das energias limpas e, quer dizer, as tecnológicas estão quietinhas. Greenvolt. A Greenvolt está a fazer o mesmo comportamento que ontem. Praticamente não se mexeu, quer dizer, subiu quanto? 0,21. Praticamente não se mexeu, portanto, para já nada a dizer. A Greenvolt não é uma cotada americana. Se fosse, eu vou-vos mostrar aqui assim algumas, Roblox, vamos ver esta. Esta hoje estava na... Hoje estava do olho... É nesta? É. Ultrapassar aqui esta linha, não é? Temos aqui vários contactos. Está a subir bem hoje, mas aquilo que nos interessa é ver isto. IPO, este ano, em Março, subiu, 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 subiu quanto? Já agora, desde a abertura do IPO, subiu 23%. Quem tinha comprado na IPO chegou a estar 5% negativo. Também já chegou a estar 60% positivo. Neste momento estará a valor da IPO 26%. Mas eu estou a tentar falar deste movimento assim, não é? Movimentos explosivos. Podemos ver outra. Bumble. Acho que é assim... Vejam o salto e depois... Fora de queda. E por fim, temos um outro extremo que é o da Robin Wood. Isto são extremos. Nós temos que ter noção que... As coisas são assim. Caiu no dia do IPO, quem comprou pelo valor de abertura, 10%. Dia a seguir faz uma Doge e desde então, vejam, preço de abertura de IPO. Já chegou a estar a valorizar 124%. Houve um bloqueio, ou seja, a operação, a transação desta cotada ter parado devido à volatilidade, 10 minutos após a abertura do mercado. Mesmo assim, agora está a haver o sell-off. Mais certo, a vir cá para baixo. Vamos ver. A Green Volte, volto a dizer, não é dessas, mas para já está a fazer aqui assim um pennant. A qualquer momento ela pode arrancar como pode vir cá para baixo. Tenham cuidado. EDP renováveis. Inside Bar, parece o Psi 20, na realidade, mas Inside Bar, sem grande amplitude, não teve assim uma grande amplitude hoje. Honestamente, eu creio que ela está aqui a tentar formar a parte do triângulo, depois logo vemos. Ela também pode fazer o movimento de vir cá acima, fazer isto, até agora, ou sais para acima ou sais para baixo. Mas quer dizer, não temos assim uma informação muito prevalente do que é que ela estará a fazer. Foi sacanagem autêntica aquela história da notação da, sei lá, daquela empresa que disse que tinha passado EDP renováveis para overweight ou underweight, basicamente a indicar que tinha o peso dela, o valor dela está muito próximo do valor que é por eles considerado real, que eram os 21 qualquer coisa, ela caiu 4,5%, inverteu, excelente comportamento, ou seja, quem teve coragem, eu não tive, mas quem entrou 4,5% em dois dias, nada mal, hoje está a fazer uma pausa, pelo menos ao que isto indica. A Solária está num ponto diferente, já agora, a Solária está num ponto diferente, tem um comportamento ligeiramente diferente, ou seja, enquanto a EDP renovável estava a cair, ela estava-se a manter, mas tem estado em queda, o facto é esse, a Solária tem estado em queda, não está a acompanhar o comportamento EDP renováveis, estão em pontos também diferentes. Para já é este a ponto de situação, o volume não foi assinado especial, vamos ver nos próximos dias então o que é que acontece. Sexta-feira, não se esqueço, temos os non-farm pay roles, é bem mais importante do que, eu creio que hoje saiu aqui qualquer coisa, mas não era nada de especial, ou seja, era lixo mesmo, ou seja, isto, de variação de empregos privados, isto não interessa para ninguém, não houve uma grande reação do mercado a isto, quer dizer, começou a cair, é o facto, mas não foi uma grande reação. A parte importante, agora está aqui uma das explicações, porque é que o petróleo ainda está a cair, ou seja, hoje, esta semana já houve acumulação. Mas aquilo que interessa é sexta-feira. Sexta-feira era os non-farm pay roles, isto é que interessa. É a parte mais importante. O resto é lixo, não... é só ruído. Mas ter em conta isso, sexta-feira poderá ser um dia de... ou extremamente positivo, ou extremamente negativo. Não acredito que o mercado não vá reagir a isso. Eu acho que ele está à espera de um motivo para cair, mas cair, correção. Para já, EDP renováveis têm aqui, então, os 20, 74 ou 76 para ultrapassar, e depois, quer dizer, temos aqui a zona dos 21 até os 21, 20, que é uma zona importante, ultrapassando 21, 40 e depois disso é até lá acima. É uma boa amplitude, não ponho-se em causa, não tive tomates para entrar aqui, por assim dizer, devia ter entrado. Quer dizer, aqui não devia ter entrado, não há garantias nenhumas, apesar da sequência de velas ser muito boa, nunca se entraria aqui, não era? Era arriscar bastante, mas pelo menos quando vemos que, ok, ela arrancou, uma entrada aqui seria bom e já estaria a ganhar 3%. O facto é que não houve tomate e agora é ficar a ver. Suporte está onde? Mais ou menos aqui nos 21, 40, nos 20, 40, aliás, depois 20, 30 e perdendo vem em direção aos 20 euros. Já agora, por curiosidade, só para vos mostrar que isto não é só faturar, não é? Eu hoje perdi dinheiro, mantive o meu plano, a entrada foi mais ou menos, e está a 5 minutos, está. A abertura hoje foi, como costuma ser, não é? De loucos. Vou meter aqui a 1 minuto, que é para vocês verem. Mas a 5 minutos foi este o comportamento. Mas vamos ver a 1 minuto para tentar entender, então, aquilo que eu fiz. Estou a seguir as minhas regras, não é? Que é o mais importante. Andou aqui a tentar fazer o máximo. Caiu, caiu, caiu. Recuperou. Até aqui tudo bem. Onde é que eu entrei? Eu passei o Neste e andei a correr literalmente atrás dela. Mas entrei aonde? Quando ela voltou, comecei a correr e eu não gosto de correr. Eu disse, ó, vou entrar quando ela me der uma garantia de que está a fazer máximos. Fez um máximo, cobrou esse máximo, então entrei mais ou menos aqui. Alguns aqui, 45, 40. Ainda aguantei isto tudo. Onde é que eu saí? Eu saí 45, deixa eu ver aqui, 45, 14. Ou seja, eu tinha usado este mínimo como referência. Tinha posto inicialmente a minha stop loss aqui nos 45. Ou seja, já abaixo da moving average, a 1 minuto, não se esqueçam que a 5 minutos dava outro cenário, mas por norma, a de 50 períodos corresponde a esta. Em todo caso, ela inverteu, voltou a fazer o novo máximo, sim senhor, positivo, e depois começou a fazer lower highs. Foi nessa altura que eu disse, eu já devia ter saído, eu já devia ter saído, mas não estava com coragem de querer sair. Porquê? Minha stop loss inicial estava nos 45. Basicamente eu estava a dar 1%, não era? Até que quando eu comecei a ver, ok, ela não vem cá, ela não vem, ela teve aqui a rejeição e eu meti então a stop loss, mais ou menos aqui assim, 45.14, não é? Aqui assim. Ainda dei a hipótese para ela fazer um bounce nos 46, eu saí alguns daqui assim. Como é óbvio, ela continua a fazer esses bounces, mas a tendência é esta. E hoje não volto a entrar não, é garantido. Isto só para vos dizer que nem todos os dias se faz dinheiro, não devemos é ficar frustrados, que eu já fiz isso no passado, que é, ah, foi uma má entrada, deixa-me entrar novamente agora aqui. Não há nada que não garanta que não venhamos para aqui preencher a gap dos 44,58. E se eu já perdi hoje, para que é que eu vou arriscar? Sabendo que ela está numa tendência de queda, não é? A questão é mesmo esta. Este exemplo serve para quem está longo, serve para quem está no curto prazo, quem faz day traders, quem faz o que quiserem. A grande questão, e é isso que é importante, é nós, para fazermos o investimento, temos de ter um plano. E se não cumprimos com esse plano, basta ver o meu portfólio, não é? E eu tenho, assim, algumas que... Quer dizer, neste momento, só a Galpa é que foi uma surpresa para mim, porque todas as outras... Eu tinha um plano, e mantenho esse plano. Parei a fazer compras, porque eu só as vejo cair. Mas é tal coisa. Ter um plano é o melhor. Existem certos pontos que nós devemos sair e esquecê-los. E não nos arrependermos de ter feito uma saída. Para já, Galp. foi uma pena. E eu digo que foi uma pena porque o movimento foi bom. O petróleo está a cair. Todas as cotadas estão a cair do setor petrolífero. Mesmo a... Quer dizer, a BP, British Petrolling, apesar que eu vou usar aqui... Posso usar esta. Ela ontem subiu, está a fazer uma inside bar, temos aqui alguma recuperação. Mas até esta está a cair 1%. O facto é esse. O movimento de manhã foi bom. O volume tem estado estável. Está dentro da média, digamos assim. Esta é daquelas que não têm perdido volume. O facto é que causa frustração, não é? Principalmente quem... Eu já parei de segui-la. Eu sou honesto. Eu já não a sigo. Enquanto ela não der provas que realmente é para subir, olha, está lá, está esquecido. Ainda para mais vieram falar que é possível de elas darem um... E havia já, porque na altura do... Do dia de... Que eles apresentavam a linha de investimentos, falaram em dar um... Dividendo a isto. Extraordinário. O facto é que quando derem um dividendo extraordinário, se forem 10, 100, uns 500 metros, vai ter ela ainda mais para baixo, não é? Por isso é que eu detesto dividendos. Estraga tudo. No entanto... Quer dizer, fizemos um low-er-low face aqui. É um facto. Na visão, uma hora. Ainda não batemos esta. A esperança é sempre a última a morrer, mas... Quer dizer, com esta movimentação de petróleo está complicado. Está literalmente muito complicado. Continuamos a ter aqui... Já agora vamos mudar isto. que claramente não está a fazer aquele movimento, não é? Vamos no texto assim. Continua com uma tendência de subida, mas o declive é cada vez menor. Poderamos estar a lateralizar. Vejo. Para quem caiu dos 10... Foi o meu caso, não é? Comprei 10, 25... Recebi o dividendo. Ela recuperou, foi aos 10, 30. Não quis sair. Que era o plano que eu tinha falado. Sair na altura de ela recuperar. Distraí-me. Quando me distraí, ela já estava a 10. Então, agora, este tempo todo só para ficar break-even não vale a pena. E depois, sempre a cair. Sempre a cair, sempre a cair, sempre a cair. Este é um período que nós temos de maior acumulação, digamos assim. Vamos fazer fé que não perde. Se perder, tanto lixado. Mas para já, é um período de acumulação. Vamos ver. Não tem tido grande amplitude. Não tem se mexido. Estamos em agosto. Agosto é de fraco volume. Mas não se esqueçam que os fracos volumes tanto dá para afundar como dá para explodir. Basta só aparecer aí alguém que não esteja de férias e queira comprar galpa à força toda. Desce 8,56. Ultrapassar a moving average de 200 períodos. Na visão 1 hora, não se esqueçam. 8,83 e 8,93. Já em termos de queda, mantemos o mesmo plano. Ou seja, 8,15, 7,86 e depois os 7,50. A nós. Ora, vamos lá ver aqui a nós. Quer dizer, a nós. E sendo o mais honesto possível, o que é que acontece quando estamos várias vezes e tentamos furar algo e não conseguimos? Por norma, cai. Poderá ser uma queda até os 3,10? Honestamente? Não sei. Aqui o que eu sei é que sempre que se tenta furar e não se consegue furar, é isso que acontece. Talvez nós encontramos aqui uma zona ou um período que tivesse sido mais ou menos igual. mas não temos. Já agora, o máximo neste dia foi 3,23,4 3,23,2 e 3,23,4 novamente. É preciso ter ou paciência ou definir um plano de saída. Se tiverem paciência, eu volto-vos a dizer. Melhor exemplo. Vejam. Quem segue o canal sabe disto. Eu estive na AMD. Saí quando? Foi mais ou menos já não me recordo quando é que saí. Sou honesto. Mas fiz dinheiro nela. Nunca vendi a perder dinheiro na AMD. Agora a questão é se saírem aqui o que acontece? Pois é. É que depois ficam com fobia, não é? Aquilo que se chama do fumo que é o Fear of Missing Out e o Fear of Missing Out é o medo de perder uma entrada e perder essas entradas. Portanto, pode ser a subir como a cair. E no caso, vejam, ela já subiu e ela chegou a subir 30%. E nós todos os dias olhamos para esta ação e acreditamos ela já chegou ao topo ela vai ter que cair. Ela não está a dar mostras nenhumas de que quer cair. E mesmo que a próxima correção aconteça pode ser a... Quer dizer... Poderia acontecer isto cair mais um bocadinho e depois voltar a fazer o máximo. Ninguém sabe. Honestamente, este movimento é fantástico só apanha estes movimentos quem não desiste. só apanha estes movimentos quem comprou aqui e ficou dentro. Teve a perder aqui praticamente 8% e mesmo assim depois... O grande problema é depois que não tem um plano de saída. O mesmo está a acontecer aqui com a nós. Ou seja, a nós está... Temos aqui um double top. É um facto. Por norma, aquilo que acontece quando temos double tops são quedas. Acho que a Navigator fez isso, não foi? Não. Houve uma qualquer que nós analisamos que fez um double top e algo depois começou a cair. Não foi as CTTs. Honestamente, eu já não sei qual é que foi. Só vos estou a dizer é para terem cuidado. Ok? aspecto positivo. Higher low. E por isso é que eu digo para já não estamos a ter muita informação. Ver o dia de amanhã o volume inexistente. Vejam a queda do volume que houve. Há uma falta de interesse. É como se estivesse toda a gente na expectativa, não é? De ver o que é que vai acontecer. E o receio é esse. Se a expectativa é ver o que é que vai acontecer, se temos aqui uma má informação, ou seja, se existe aqui algum nível que soa os alarmes, ela pode começar a cair com mais força. Cenário é uma hora. É, ela basicamente está estável. Ela tem andado a fazer aqui uma lateralização. É bastante interessante. Ela pode fazer isto amanhã e amanhã arrancar e vir cá para cima. Para os 3.30. Vamos dizer assim. já em termos de queda suporte da Moving Average a 50 períodos. Temos aqui a nuvem que também vai servir de suporte e depois temos esta zona de acumulação aqui entre os 3.15 e os 3.12 e os 3.10. CTTs. Os CTTs estão a se preparar para os resultados da manhã. Não sei se os resultados são após o fecho ou antes da abertura. o facto é que ela não tem conseguido ultrapassar a Moving Average a 50 períodos. Agora vamos cá a espera. Se os resultados forem positivos ela arranca. Se forem negativos ela afunda. Vamos tentar perceber qual será o range digamos assim que nós teremos. é sempre possível dar-nos termos uma leve ideia por exemplo em termos de quedas vir aqui aos 4.32 parar ligeiramente aqui depois 4.26 4.18 e quer dizer 4.10 Já numa perspetiva de não senhora isto é para continuar a subir quer dizer não preciso meter uma Fibonacci porque nós já temos aqui se eu quiser meter uma Fibonacci de curto prazo e a mesmo curto prazo não se esqueçam que isto vale o que vale nós podemos usar Fibonacci em qualquer time frame simplesmente quanto mais pequena fora de time frame mais ruído nós temos no entanto na minha na minha experiência tem sido bastante válida ultrapassar os 4.44 traz-nos para onde para os 4.48 e depois em direção aos 4.55 caso os resultados sejam extremamente positivos esperem que ela venha aqui aos 4.79 não é obrigatório vir aqui mas por norma se ela tiver força ela vem aqui e depois começa a parar aqui e depois é só esperar para ver o que é que poderá acontecer de certa forma isto pode acontecer amanhã com os CTTs na apresentação de resultados eu não gosto da apresentação de resultados tem sido sempre uma surpresa boa ou má tem sido sempre uma surpresa eu não gosto fica é complicado ora BCP fechámos acima do triângulo deste wedge para mim está positivo está com muito melhor aspecto que a Galp isso é o ponto 1 digamos que a Galp está a ser frustrante no meio de tanta coisa que poderia acontecer quer dizer a Galp está a ser frustrante mas pelo menos agora está-se a comportar com o setor vamos ver não se esqueçam que aquilo que tivemos hoje foi que ela chegou o BCP esteve negativo chegou a estar negativo e isto foi uma corrida após a abertura do mercado o volume está também dentro daquilo que é o volume médio digamos assim nos últimos tempos eu continuo a dizer o mesmo que digo para a Galp e podemos ter resultados completamente diferentes eu estou bullish nas duas isto não se pode considerar bem um breakout porque ela basicamente tem estado a lateralizar este triângulo digamos que olhando para este movimento ela tem estado aqui a lateralizar eu não ficaria muito bullish com isto eu digo isto não ela veio aqui abaixo espera aí mas foi aqui que não veio aqui acima mas em todo caso estando a lateralizar ou não eu fazendo aquilo que fiz na Galp que é puxar aqui isto do canal para aqui eita como é que ela virou completamente como é que está ah está aqui quer dizer eu estava a massacrar a Galp e esta está pior quer dizer agora está com uma inclinação para baixo mas isto também não é muito certo porque o limite está aqui existe alguma hipótese de apanhar não talvez por causa deste preço aqui é mas ela no mais curto prazo pior fica as pessoas podem não ligar nenhuma a isto mas para mim é importante em todo caso vamos deixar aqui porque ficamos aqui com os limites que é mais importante eu volto-vos a dizer olhem para as moving averages aquilo que a tendência nos diz é que estamos em queda mas olhem para as moving averages eu sei que as moving averages não têm ajudado muito porque ela tem nada baixo para recupera nada baixo recupera nada baixo recupera mas olhem para as moving averages seja em que time frame for a um dia como é que nós estamos estamos abaixo da moving average a 15 minutos estamos acima da moving average realmente teve aqui um arranque às 3 da tarde e mesmo aqui às 14h30 é onde houve maior volume estamos a falar aqui de quase 5 milhões de ações 500 mil euros e outra vez 5 milhões de ações mais ou menos o mesmo valor ou seja 10 milhões de euros nesta cotada de transação bom agora vamos ver aqui a reação vejam 15 minutos vejam 5 não se esqueçam quanto mais baixa time frame mais ruído temos aqui tenham tenham o vosso plano honestamente acho que o mais importante de tudo é as pessoas sentirem-se confortáveis com o plano e eu volto a dizer quem está longo quem está longo são aqueles que capturam a maior parte do valor mas também são aqueles que capturam a maior parte dos prejuízos portanto quem está longo vá de férias vá de férias simplesmente não se preocupe com ela o Mário tem partilhado algumas notícias ou seja partilhou ontem nos comentários de que creio que foi a Finch que recebeu elogios ao plano e à estrutura à forma da resiliência que o BCP pode ter enfim a questão é que quer dizer as notícias todas têm sido positivas vamos ver qual vai ser a reação para já quer dizer hoje foi bom temos que ser honestos hoje foi bom by the deep e by ela vamos ver se viemos então aqui em direção aos 1241 e depois temos os 1264 moving average de 200 períodos um pouco mais abaixo perdendo é o mesmo de ontem ou seja perdendo aqui os 012 viemos aos 01190 em direção aqui muito provavelmente dos 01161 a soneta estável mas fez aqui uma doji rejeição de preços mais altos continuamos sem grandes indicações sem grandes indicações volume está estável também vamos ver honestamente esta é aquela que ela devia andar a subir já devia ter subido mais não esperar pelos resultados para subir mas depois teve esta aqui forte queda causou frustração até a mim impressionada desta cotada como é que ela está a cair quando as utilities e o consumer de defesa estavam a subir mas depois começou a arrancar para o resultado os resultados foram bons tive aqui esta fundança que também é normal me recuperou voltou a cair vamos ver se isto aqui é a inversão para já mesmo de ontem não é 0.83 0.84 0.86 em termos de quedas ultrapassagem moving evers 0.81 0.82 0.81 e depois em direção aos 0.8 e por fim temos a navigator que é a outra que também não se tem mexido muito apesar de tudo tem oscilado eu continuo a achar que ela está a subir nós tínhamos falado ontem tínhamos aqui a rejeição de preços mais alto rejeição de preços mais baixo estas duas juntas dá origem a uma indecisão ela continua com essa indecisão porque ela não quer subir mas também não quer cair tivemos um suporte aqui isto foi ao cêntimo foi ao cêntimo de 3.008 e fez logo bounce o expectável é que a manhã suba olhando para a análise técnica é o que diz o expectável é que a manhã suba mas não se esqueçam ela até pode subir e depois voltar aqui mas numa perspectiva de subida 3.06 a 3.08 e depois tentar desafiar aqui estes máximos os 3.12 e os 3.13 já em termos de queda temos então os 3.08 depois aqui os 3 e perdendo muito provavelmente diremos aqui para baixo para os 2.95 é isto eu espero que vocês estejam a aproveitar as férias pelo menos a não se frustrarem muito a olharem para este tipo cotadas já vos disse quem quer a ação esqueça o mercado nacional o mercado nacional segue o mercado americano segue o mercado alemão com as suas frustrações internas mas acho que vocês têm muito mais a ação se andarem a aplicar planos noutras praças as pessoas esperam aumentos de 10 15% e neste tipo de cotadas não é comum o BCP fez isso esta também teve aqui um bom aumento vejo 15% mas isto é raro aqui também fez não é assim tão raro aqui também fez 18% mas peguem numa americana escolham uma pode ser não digo a Apple nem a AMD quer dizer o Mari falou na Merck vamos ver como é que é na Merck eu por acaso não sei como é que é na Merck mas a saúde tem estado a subir para já continua esta está contra a maré mas mantém-se aqui neste canal as amplitudes dela as da saúde não são de se mexer muito o Luís falou por exemplo na BP a BP nós já vimos mas quer dizer teve aqui assim uma queda fabulosa e depois desta queda está se aproximando aqui o Golden Pocket vamos ver está a subir agora porque é que esta está a subir e a minha galbo está a cair eu não faço a mesma ideia mas escolham uma de um setor tecnológico não precisa necessariamente ser conhecidas como a Apple ou mesmo a Neo mas a Neo é aquela que eu conheço melhor sem dúvida aquela que eu tenho perdido mais tempo e pelo menos eu estou a conseguir prever mais ou menos quando ela começa a demonstrar o tipo de comportamento que está a fazer eu consigo prever mais ou menos aquilo que ela vai fazer hoje perdi dinheiro no outro dia ganhei dinheiro o truque é o que e eu já vos disse isso é ter uma gestão de risco usem um para três porque eu ganhei três foram só num dia foi três e meio por cento no dia anterior foi zero sete mas a questão é que seja eu tenho três por cento hoje perdi um se eu amanhã decidir entrar e vir que ela está a inverter como é óbvio mas se decidir entrar e perder novamente um por cento ainda estou a ganhar um por cento estão a entender e ela basicamente ela faz isto ela cai e cai bem mas sobe e sobe bem e recupera depressa mas quando cai cai muito e não queiram ficar presos neste tipo de cotadas mas não se esqueçam que o grande problema das que são os chamados dinossauros é que elas não se mexem e elas se caírem elas podem demorar seis meses a recuperar e esta por exemplo deste máximo já vai em mais seis meses o que não é normal é isto bons negócios a todos e até amanhã este tipo de cosias eo e aí a e aí da